Foi divulgado pelo governo federal o calendário do Bolsa Família para o ano que vem. Então, agora vamos chamar a Mônica Hermílio ao vivo para trazer todo esse calendário para você que nos acompanha, está nessa expectativa também. Com você, Mônica. Pois é, Bruno, já foi divulgado o calendário ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. O calendário se baseia nos últimos dígitos do NIS, que é o Número de Inscrição Social dos Segurados. Então, a partir dos últimos números é que o calendário vai ser formado. A gente está com o calendário aí na tela e a gente vê que as datas começam no mês de janeiro a partir do dia 18, porque os benefícios são pagos nos 10 últimos dias do mês. Para a gente ter um exemplo, olha só, em janeiro, o pagamento começa a ser feito no dia 18 de janeiro e vai até o dia 31, seguindo o NIS, final 1, começa no dia 18, final 2, começa no dia 19 e assim por diante até o dia 31. Um outro exemplo é no mês de fevereiro, que começa no dia 16 e vai até o dia 29. Os beneficiários precisam ficar atentos nessas datas para poder ter direito a fazer o saque do Bolsa Família. Como eu falei, o benefício é pago pelo último dígito do NIS. Vale lembrar também que para ter direito ao Bolsa Família, cada pessoa da família precisa ter uma renda mínima mensal de até, ou melhor, uma renda máxima mensal de até R$ 218,00 por pessoa na família. E tem alguns detalhes que a pessoa precisa ficar atenta para ter continuidade de receber esse benefício. Ou seja, para que esse calendário possa ser cumprido, as famílias precisam estar com os cartões de vacina das crianças todos em dia, em caso de gestante, a gestante precisa estar fazendo todo o acompanhamento de pré-natal também. As crianças precisam estar matriculadas e com a frequência escolar de, no mínimo, 60% da frequência escolar. O calendário nutricional também deve estar todo em dia. Ou seja, para que tenha direito a continuar recebendo esse benefício, todos esses detalhes precisam ser observados. E, claro, manter o cadastro, o cadastro único do Bolsa Família em dia. A gente falou, inclusive, na semana passada, que as pessoas precisavam regularizar o CPF. Algumas pessoas, muitas pessoas, estavam com o CPF irregular e precisavam fazer essa regularização para que pudessem continuar a receber o Bolsa Família. E depois que fizesse essa regularização junto à Receita Federal, teria que procurar o cadastro único para que pudesse fazer a atualização desse cadastro. E, sim, a partir de janeiro, voltar a receber normalmente. Então, fica aí o alerta para que as pessoas possam deixar o cadastro sempre atualizado e o calendário que foi divulgado. Então, você já sabe qual o dia que você vai poder sacar o seu benefício. Bruno. Obrigado, Mônica, pelas informações ao vivo importantes. A gente vai mostrar mais uma vez o calendário. Está na sua tela aqui. Janeiro começa o pagamento do dia 18, vai até o 31. Fevereiro começa o dia 16, vai até o 29. Março, do dia 15 ao 28. E assim segue nos outros meses, já com as datas estipuladas. Aproveita agora, está que está em tela cheia, tira uma foto. Pega o celular rapidinho, tira uma foto do calendário de pagamentos, porque aí você consegue se organizar. A gente está mostrando aqui que está tudo definido de janeiro a dezembro. Tira a foto e aí já vai se programando também. A cada mês você já sabe qual é o dia que é iniciado o pagamento, sempre relacionando o final do número do NIS e até a data final de pagamento de cada mês, tudo isso já estipulado.